Esse vídeo é para você que deseja viver da costura, mas tem medo e se sente insegura. Durante a gravação do reality de costura Musa Real, descobrimos que a Joyce era a única que se sentia travada em aceitar encomendas de clientes. No momento eu estou desempregada e estou começando a ingressar na costura, mas ainda não faço profissionalmente. E decidimos desafiá-la. Após o reality, ela teria que fazer uma peça para alguém. E olha o resultado. E recentemente eu entreguei uma encomenda de nove saias. Para mim foi uma vitória. Graças a Deus, através do curso, eu estou conseguindo fazer isso. Mais do que aprender técnicas de modelagem e costura, aqui na Faiate Filha fazemos você superar seus medos e se tornar uma mulher capaz de precificar, modelar e costurar com excelência. E aí? Você também precisa do empurrãozinho para começar a fazer renda com a tua máquina de costura? E aí?